Fala galerinha do grupo Estamos aqui mais um dia Abençoado Tiremos um tempinho Um dia abençoado Para gravar os vídeos para você E vamos mostrar hoje Um plantinho de soja É um plantinho É um plantinho É um plantinho É uma nossa erva Para você ver galera É raro Primeira vez aqui no Ceará Um plantinho de soja E hoje eu tirei esse tempinho aqui Para mostrar para vocês Daqui a pouco nós mostramos O nosso parte aí para vocês Cidade de Tchanguá É isso aí maninho Falouzão aí para o nosso parceiro Já o Cidade da Verdura Cheiro Verde Galera Bora fortalecer também o canal do rapazinho aí Compartilhar aí para os amigos aí Familiares Bora meter marcha Né? Saiu Ani É então Usa o avessador Vamo lá Vem que marcha Estamos na entrada a fazer né? É a entrada a fazer E aí Aí ó O Viara aí ó Pessoal Se inscreve aí Maninho da roça Estou novo mundo Moleque aí é show Fred Aí É igual um mate Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Do lado do outro Do lado do outro Cidade de Tchanguá Eu gosto de esquerda Eu gosto de esquerda Aí Parece um morro né Parece um morro Eita nóis Aí maninho Olha aqui Aí Saúde aí Vai negara Aí galera Bora aqui A gente dá Mostra bem direito Pra vocês galera Maninho da roça Isso Estourou pro mundo aí Negara Bora aí Dar uma forçazinha No canal do rapaz Compartilhar aí Pra todo o Brasil Né não maninho Estourou pro mundo Do lado do outro Do lado esquerdo É horizontal e vertical É isso aí Entra bem Galera Vamo mostrar pra vocês É um trabalho aqui De uma empresa Muito Super bacana Uma empresa Humilde Inclusive Olha Uma coisa que eu tô emocionado Porque Nunca tinha visto Uma riqueza dessa No estado de Ceará Aí Oi Você tirou esse tempo Eu já tirou um tempinho Pra mostrar pra galera Muito lindo As riquezas da nossa cidade Aí negara Pra vocês verem É benção de Deus Uma carreira dessa Que é linda demais Olha aí Pra vocês verem Igual um canteiro Mesma coisa Né Mesmo sentido Olha pra vocês verem Aí negara Hein Coisa linda Florando Bichinho Pra soltar o fruto Não é não Pra soltar o fruto E um fruto Que venha com qualidade Com saúde E riqueza Da nossa roça Da nossa agricultura Galera Olha galera Muito lindo Aqui é tipo um morro Né É Isso Verdade É tipo um morro E a gente tá aqui Pra mostrar A nossa riqueza Do nosso ferro Beleza Olha pra vocês verem Lá É onde o trator passa É onde o trator passa Pra É Pra sair A porverização Né não Dos insetos Né isso aí É Inclusive A gente A gente vai Subir mais um pouquinho Pode ter Algum animal Que a gente não conheça Porque inclusive Eu nunca andei nessa área A gente anda na parte limpa Mas aqui dentro A gente não anda Verdade E aqui é onde o trator passa Né É onde ele circula Pra que ele faça 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 fazer as voltazinhas Pra plantar Fazer o plantio Né E graças a Deus A gente tá aí Mostrando pra galera Era bom nós lá em cima No pé do morro Né É Vamos ver Se a gente consegue Ir um pouquinho mais Pra frente Né Olha pra vocês verem Negado É uma benção de Deus Isso aqui Não é isso aqui Galera É É Como é que se diz É joia rara Joia rara Né Primeira Primeira vez no Ceará Galera Pra vocês verem Maninha da roça Mostrando aí pra vocês O É A agricultura Aí de Da Do plantio de soja Né Isso aí Já tem um local adequado Pra nós mostrar A área toda Aqui ó Galera Aí pra vocês verem É bom nós mostrar Mas cara A gente Aqui já tá bom Porque A gente já sabe Como é Como é que se faz O sistema O sistema aqui Da plantação Inclusive É um trator Um trator Que planta Né É E o próprio trator Esse mesmo trator Com outro equipamento Vai fazer a colheita Colher Ele poveriza Faz a colheita Né Isso aí Mani Isso E também faz As embalagens Também Com certeza Pro Brasil inteiro Fica todos com Deus Vamos curtir nossos vídeos No Youtube Fortaleza aí galera Pra vocês verem aí O novo plantio De soja Galera É soja Fica todos com Deus Muito obrigado Mani da roça Pra que é que ele serve A soja Cara Pra você comer Também Feijão Pra você comer Fazer algum Alguma coisa Que nem te informar Como é que faz o sistema Aí vai As máquinas Lá Aí pessoal Vai começar Recomercializar E aí Segue o mundo É Distribuir aí Pra distribuidor Aí do Brasil Isso E mani da roça Hoje também Tá com cenário novo Aí ó Cenário novo Viu galera Vaqueiro Mani da roça Tem um novo mundo Olha aí Pra vocês verem Negado A benção de Deus Aí ó Salpura Soja Minha Ceará Tchanguá Tchanguá Ceará Estourou pro mundo O outro verde Tá com nós Daqui também Vai pra Rio Grande do Sul Onde é o Onde se comercializa É Se comercializa Isso E uma alusão Também pro nosso parceiro Já ia estudar Do cheiro verde Já ia estudar Do cheiro verde Aí do lado também Vizinha e a soja Tá tudo com nós Graças a Deus E o alusão Também pra galera Do horto verde Horto verde Pra vocês verem aí É coisa abençoada O parceiro Nilton da verdura Tá com nós Deus abençoe Ele e o trabalho dele Estourou pro mundo Aí ó A benção de Deus Nilton É o fruto É isso aí Estourou pro mundo Vizinha e o alusão Vizinha e o alusão Vizinha e o alusão Tchau Tchau